Vamos falar agora de milho, vamos ver as cotações do milho em Chicago e no Brasil, e o Vladimir vai comentar. O milho também no vermelho, nesta segunda-feira, março, a 6,46 dólares, perde 3,5 dólares, o maio, que é o mês de negociação, 6,44 dólares, com 75, perde 4,5 dólares, o julho 6,34 dólares e o setembro 5,90 dólares lá em Chicago. Milho no Brasil em reais, base Campinas, saca de 60 quilos também no vermelho, recuando, março 87,54, maio 87,96, julho 87,21, setembro 86,97. E antes que o Vladimir comente, quero que o Davi coloque na tela a manchete do tempo e dinheiro deste final de semana, o nosso site, em cima do que o Vladimir comentou na sexta-feira, fechamento do mercado. Veja como fechou o final de semana. Milho e trigo atingem mínimas de várias semanas com preocupações nas exportações dos Estados Unidos de milho e trigo, ou seja, a derrubada veio através do trigo, conforme você explicou na edição de sexta-feira, certo, Vladimir? Exatamente, João. A questão é a seguinte, o fator milho e trigo tem uma influência muito grande que vem da Ucrânia e da Rússia, né? E a Ucrânia e a Rússia são concorrentes com os Estados Unidos, os dois, né? A Rússia é no trigo, que é o maior exportador, e os Estados Unidos é o segundo, e o milho, os Estados Unidos era o primeiro exportador mundial, e a Ucrânia, nos últimos anos, tem sido perto do segundo Brasil, de vez em quando, beliscando o segundo. Então, essa briga toda, ele acabou refletindo em vendas menores americanas, e agora com o presidente, aliás, a China, entrando nas negociações ali com a Rússia, em função de tentar fazer uma paz ali com a Ucrânia, fazer um acerto, isso acaba trazendo mais os russos para comprar produtos ucranianos, e talvez os russos, principalmente o trigo, e ele coloca o fôlego também da compra do milho aqui no Brasil, que a China agora está dedicando a comprar aqui. E os americanos, nessa condição aí, o mercado do milho caiu mais de um dólar no Bush na semana passada, ele só olha o umbigo deles, né, João? Eles esquecem de olhar, que o mundo continua consumindo, só que antes de sobrar estoque lá na Rússia, sobrar na Ucrânia, sobrar aqui no Brasil, vai acabar sobrando um pouco mais de milho nos Estados Unidos, porque a China continua comprando o mesmo volume, né? Então, esse é o ponto, mas como o mercado gira em Chicago, e primeiro eles olham o umbigo deles, eles derrubaram a cotação do milho e trigo forte aí na última semana, né? Então, e continua caindo hoje, né? Milho andou perto de oito dólares o Bush, agora já está abaixo de seis e meio, caiu bastante, né, João? E há uma expectativa de eles plantarem mais, segundo o último levantamento do fórum, né? É, o Outlook Fórum mostrou 36,8 milhões de hectares, o ano passado o plantio real foi 33,1, é 3,7 milhões de hectares a mais, e isso vai resultar numa safra americana aí de uns 30, 40 milhões de toneladas a mais que esse último ano, talvez 50 milhões a mais, então é isso que o pessoal está olhando, eles estão olhando para frente, né? E o chinês, como você sempre diz, né? Compra onde está mais barato. É, compra onde está mais barato e eles têm preferência de comprar aqui no Brasil e na Ucrânia, João. Então, quando a Ucrânia tem safra, eles compram lá, porque é pertinho, o freto é mais barato, e eles têm uma condição melhor ali na Ucrânia. E, na sequência, eles preferem comprar aqui do que nos Estados Unidos, como o Brasil agora se tornou grande exportador de milho, a China vai colocar a sua batelada de navios aí de puxar daqui, né? Puxa soja, puxa milho, tudo aqui do Brasil, né? Então, sem problema nenhum, é aqui mesmo. Só que os americanos têm que aprender que o mercado gira global, não é só nos Estados Unidos. Bom, o fato é que os chineses vão encontrar bastante milho no Brasil, porque a nossa safrinha está andando, a colheita de soja praticamente fechando, já no Mato Grosso, você já mostrou, e agora a safrinha andando. Quando eu vou para o Mato Grosso do Sul, nós mostramos agora as chuvaradas que atingiram o Rio Bonito, mas agora eu vou mostrar o Rio Brilhante. Lá o milho vem vindo muito bem, vídeos, fotos, não, vídeos enviados pelo senhor João da Silva de Rio Brilhante. Mostra aí, Davi. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, Tempo e Dinheiro. Aqui é o João da Silva, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Graças a Deus, ó, muita chuva, mas o milho responde com força. Bom para um lado e ruim para o outro, está atrapalhando as colhetas, mas é, a agricultura é isso aí, ó. É desse jeito mesmo, precisamos das duas coisas. Mas está complicando um pouco a colheita de soja. Mas o milho está muito bonito, graças a Deus. Tem fotos também, o Davi vai mostrar, mas que milho bonito, hein, Vlamir? Esse está mais bonito que o meu, hein? Está show de bola, parabéns para ele. Está muito bonito esse milho, ele está parelhinho, né? Está uniforme, show. Esse aí não está tendo problema com a cigarrinha, João. Então, não está aparecendo nada, ele está muito bem. Parabéns para ele, é uma lavoura bonita, está evoluindo bem, né? Já está, já cresceu bastante, esse aí está garantido, esse é um milho de safra cheia, né? Falando em safria, recebemos muitas informações sobre a soja do tarde, que está sofrendo ataque da ferrugem, né? A ferrugem que não estava presente nas discussões, agora ela está atuando, pegando a soja do tarde, principalmente no Paraná, no sul do Paraná. É isso, Vlamir? É, exatamente. As lavouras tardias, no centro-sul do Paraná, se planta mais tarde, né? Então, o produtor aí que descuidou nas últimas semanas, o produtor reclama aqui, eu tenho os vizinhos nossos ali, que o problema é que chovia todo dia, estava chovendo de manhã, chovendo de tarde, não tinha como fazer tratamento, né? Então, alguns produtores descuidaram no tratamento. Então, com isso, a ferrugem começou a aparecer e aí vai causar perdas, vai ter perdas nas lavouras aqui do centro-sul, em função de ferrugem, que era uma doença aí que estava mais controlada. Mas agora, esse ano, esse problema foi o excesso de chuva aí que atrapalhou aí as pulverizações por parte do produtor, né? E, às vezes, o produtor fez a pulverização e chovia em cima, já na hora, né? Então, lavava. É, lavava rapidamente. Então, esse é o problema. Realmente tem algumas perdas, sim. Tá, para encerrar, nós estamos vendo os preços da soja pressionados no Brasil, em reais, né? Nas bases. Estamos vendo também a pressão do milho na B3, vindo de Chicago. E o trigo para encerrar, Valmir? Olha, João, o mercado do trigo lá fora, aparentemente, ele caiu tudo que tinha que cair, mais do que devia. Porque não há porquê o trigo ter despencado tanto. A produção de trigo no mundo é menor que a demanda. O mercado de trigo vai se ajustar. Mas, nesse momento, está tendo muita oferta de trigo da Rússia, né? Porque o rublo desvalorizado lá perante o dólar está favorecendo a exportação, né? E está vendendo muito trigo da Rússia e tomando o mercado americano. Então, isso acaba trazendo essa pressão negativa em Chicago. Mas, para o produtor brasileiro aí que vai plantar safra, nós vamos continuar com trigo escasso no mundo. Logo, logo, ele vai passar essa oferta russa, vai acabar o trigo russo. E aí, o mercado vai ter que se reposicionar para cima, né? Então, o mercado do trigo nosso, que é a nova safra, que vai ser plantada para frente, ele vai ser um bom ano novamente, né? O mercado de trigo hoje fala em R$ 1.550, R$ 1.600 a tonelada na exportação, que é uma boa cotação. Se a gente olhar para o trigo, né? Que foi um trigo há dois, três anos atrás, o trigo valia R$ 400, R$ 500, R$ 600 a tonelada. Daí, passou para R$ 800. Agora, ele vale R$ 1.200, R$ 1.500. Então, está num nível bom. E o trigo é uma excelente cultura aí para o produtor que não consegue fazer o milho, o safrinho como alternativa de segunda safra aí no meio do ano. Sul do Brasil, tem que ir para o trigo novamente, João. Então, onde se planta trigo, depois se tolera mais período de seca aí, principalmente no Rio Grande do Sul. As áreas que têm palhada de trigo, aguentam mais o tempo seco, né? Ok, já já vamos mostrar os preços do trigo rodando na Bolsa de Chicago. Antes, eu quero me despedir do Vlamir. Obrigado, Vlamir, pela edição de hoje. Mais informações amanhã e mais informações também na Brandalizes Consulting. Vamos em frente, Vlamir. É isso aí, João. Até amanhã. Vamos torcer que seja uma boa semana, que você possa colher bem e plantar bem, né? Tem que plantar muito milho ainda. Lá em São Luís está fechando o plantio do milho safrinha. Mas no Brasil falta mais da metade da safrinha para plantar, né, João? Então, vamos em frente. Boa semana a todos.